Ela faz de tudo pra me atacar Nossa história é linda, mas é garoto um louco Ela é casada, mas quer se salvar Então deixa o seu marido vir me perguntar Que eu já sei o que dizer Menos suas coisas podem me atacar Se você não sabe a pessoa, você não sabe o que é o fim E agora vem, chegando pra cima, se não tá comigo Agora vem, chegando pra cima Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Avelisse Eu soube a minha paz Agora vem, chegando pra você só sofrer Estude o que eu vou te dizer Você tá aqui, não é pra trás Eu faço o que ela me afasta Sucesso a ter duas camadas, viu gente? Ela perdeu tudo, graças a Deus Amém, chama o cara, chama o cara Já mandei algo, já mandei algo Pode chamar Saiu Mas não fez, você tava lá